A relação entre o Dr. e seu paciente é uma certa de confiança. O paciente vai se perguntar ao seu Dr. e não vai responder para que não. O primeiro mapa cuida a sua saúde ao final está bom e depois está bem o Dr. O ideal é ser assim, mas não é só uma hora que está conseguindo. O Dr. de casa é a primeira linha de cuidado. O Dr. de casa é uma pessoa de confiança com quem é paciente por papia e confia em tudo o que tem de razão com sua saúde. Sin embargo, o Dr. de casa tem que enfrentar a falta de comunicação com seu Dr. de casa. Ou tem hora de um conflito com seu Dr. de casa. O primeiro intento de ser paciente sempre lotar para papia com seu Dr. de casa e para juntos chegar a uma solução. Ao menos, aceita o que o Dr. de casa tem de estimular também. Mas não está tudo agora, está chegando a uma solução. Consecuentemente, o paciente quer mudar de Dr. de casa. O caso não é que por qualquer motivo, o paciente quer mudar de Dr. de casa. O Dr. de casa deve decidir forçar seu manejo antes. Estas duas viagens para a área, depois de esse cambio. Para melhorar o processo de cambio de Dr. de casa e para facilitar o assegurado de asset fee, Asset fee introduzi o cambio de Dr. de casa em dois períodos de ano. Esta é na luna de março e na luna de setembro. A maneira de mencionar anteriormente, o primeiro intento sempre estar para assegurado, de caso aqui é paciente, vai para papia com seu Dr. de casa para chegar junto a uma solução. Mas agora, por qualquer motivo, o Dr. de casa nota o resultado. E agora é assegurado para ficar tranquilo. Já que ele teve chance para o cambio de Dr. de casa em dois períodos de casa em dois períodos de março e setembro, sem que o mestrado não tem nenhum tipo de razão para fazer isso aqui. O cliente, por fazer o cambio, a dor de buscar um formulario de cambio, e talaga seu Dr. novo firme isso aqui. Asset fee de processar o cambio, a maneira que o Asset fee recebe esse aqui foi do Dr. de casa. Despois é assegurado que este cliente de Asset fee para ganhar uma confirmação do Asset fee com o cambio de Dr. de casa a tomar lugar. A ventaja de introduzir o processo aqui é assegurado o aborto em dois períodos no qual é por cambio de Dr. de casa. É assegurado não está dando nenhum tipo de explicação para errar se o cambio de Dr. de casa. E esse ano é o que está sucedendo no mesmo período, este ano de março e setembro. Se acaso é assegurado que há um cambio e não quer guardar o período, é por ter uma peticão para o caso aqui, sim, tem algum motivo para isso aqui. O cambio de Dr. de casa em dois períodos de 2015 permite que Asset fee para ter visto sobre mais Dr. de casa de emprego. Um outro que eu quero mencionar também é que Asset fee está buscando mais Dr. de casa. e também se está para nós. Nós estamos pendentes aqui para dois estudantes, dois que nós acolhamos para terminar o opleio. E também nós estamos em busca de um ou dois extra Dr. de casa. Então, esse é também para nós algo que nós queremos compartilhar para explicar com o mirando e o desenvolvimento de Dr. de casa. Esse é algo que nós temos de pensar para fazer em 2025 em adelante. Tudo isso aqui da enquadro de seguir e melhorar esse serviço de Asset fee. Ruben Drapomberg, para a Telenoticia.